Mamãe me dá um real que eu vou pro pagode Leva o meu pensinho pra dar um saco Onde a galera do bem quer se jogar Se joga, se joga E na cidade só quem é da noite faz além Mas quando rola o som, todo mundo errei A chefe é agora pra ensinar Me entrega as mãos, ponte na nuca Manda manteiga, 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 manteiga Me entrega as mãos, ponte na nuca Manda manteiga, 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 manteiga Me entrega as mãos, ponte na nuca Manda manteiga, 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 manteiga Me entrega as mãos, ponte na nuca Manda manteiga, 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 manteiga Oh, mãe, me dá um real que eu vou pro pagode Leva meu pensinho pra dar um sacode E a galera do bem resiste jogar E na cidade só quem é da noite faz a lei Mas quando rola o som, todo mundo é rei A chefe agora vai ensinar Espegue as mãos, ou de nanuca Vai na manteiga, 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 manteiga Espegue as mãos, ou de nanuca Vai na manteiga, 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 manteiga Desce no compasso da manteiga, depois sobe minha nega Demorou para abalar E esse negócio dá um fogo na menina Levantando a mão em cima, prepare pra detonar Desce no compasso da manteiga, depois sobe minha nega Demorou para abalar Desce no compasso da manteiga, depois sobe minha nega Esse negócio dá um fogo na menina Levantando a mão em cima, prepare pra detonar Despegue as mãos, ou de nanuca Vai na manteiga, 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 manteiga Despegue as mãos, ou de nanuca Vai na manteiga, 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 manteiga Música